A estrela d'alva no céu desponta E a lua anda tonta com tamanho esplendor E as manchorinhas, na consolo da lua Vão cantando na lua, em os versos de amor Da pastora, morena da cor de magdalena Tu não tens pena de mim Dizem o donto pelo teu olhar Na criança, tu não desfaz da lembrança Meu coração não se cansa De sempre, sempre te amar Eu perguntei ao Mônica Se não tem nem a ligar Ele então me respondeu Que não chorei Mas depois eu me lembrei E a flor também é uma mulher Que nunca teme coração A flor molhar Que mudiu meu coração Que mudiu meu coração Ai, seu amor É uma flor de poder O seu olhar E se ela me quer bem O seu amor É só meu demais Bandeira branca Bandeira branca, amor Não posso mais Pela saudade Pela saudade Que me invade Eu peço paz Saudade, dor, de amor, de amor Saudade, dor, que dói demais Pela saudade Pela saudade Pela saudade Eu peço paz Bandeira branca, amor Não posso mais Pela saudade Que me invade Eu peço paz Pela saudade Pela saudade